Ora viva meus amigos, hoje vou vos falar pouco, vou vos deixar com o vídeo, com as curvas, com esta volta na Royal, em Filho de Baleia, bastante curiosa, precisamente para vocês verem como ela curva, como ela sai de ultrapassagem, reprisa, e portanto, ver mais umas características desta malta, que eu vos estou a adorar, vá, curtam até o fim, deixem aí o vosso comentário. E já agora amigos, esta é a minha cidade, a cidade de Braga, e se os meus irmãos brasileiros estão a pensar em ir para Portugal, é uma ótima cidade, mas não se vê em Libra dos Brasil aqui, porque Braga tem a volta de 30 mil brasileiros, o que equivale talvez a uns 15% da população, e a qualquer lado que a gente vá, encontra brasileiros, restaurantes, supermercados, entregas, etc. Vá, curtam o vídeo e até ao fim. 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 Se inscreva no canal 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 E aí E aí E pronto amigos foi o vídeo de hoje Espero que tenham gostado E até a próxima Cuidadinho na estrada Boas curvas Forte abraço a todos E aí E aí E aí